Muito bem, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Gilmar, mais conhecido popularmente como Tirinha, ele que mora lá na Vila Nova e ele veio, procurou o blog do Diz de Pentecostes, exatamente porque não teve o atendimento adequado lá na UPA. Como é que foi essa história, Tirinha? Bom dia. O que acontece é que não teve o atendimento adequado, o que acontece é que nem atendeu e foi atendido, porque estava com falta de médico. E chegou lá de horas? Cheguei lá na volta de uma hora por aí. E uma hora da hora, né? Cheguei lá e não tinha médico? E a previsão para chegar ao médico? Previsão não tinha. Aí eu falei com a enfermeira, a gente indicou o hospital. E se estava atendendo no hospital porque na UPA não estava, os pessoal estavam colocando para o hospital. Chegando no hospital? Chegando no hospital, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de ficar de trás do balcão, vamos dizer assim, para dizer que só vai ter médico de uma hora, só começa a atender três horas. Mas eu acho que é vergonha de estar lá no balcão para dar essa informação para o pessoal. Então, que chega lá doente. Então, a pessoa doente nesse momento, nem na UPA e nem na UPA pode ser atendido. Resumindo, exato. Que é a situação assim, da saúde não está preocupada. Está precária. Isso aqui a gente paga os impostos. Aí quando procura esse lado no público é desse jeito. Aí a gente não é atendido. Recado que você deixa aqui para as autoridades. Prefeito, diretor, da UPA. Mas é a saúde da Z aí que chama competente, né? Que é para resolver esses casos aí. Não sei o que é que estão fazendo. Pode chegar na UPA quando tem atendimento lá que é lotado. Mas tem atendimento lá para você e para o seu filho, né? Então, assim, quer dizer, você vai voltar, vai fazer o que agora? Eu vou ficar cuidando medicamento caseiro à menina e esperar a mamãe ela se melhorar. Talvez ela volte para o hospital. Tem que uma pessoa com febre, provocando. Pode morrer em casa. Isso aí é... Então, as coisas tem que... Não pode ficar desse jeito. Aí a gente, por exemplo, tem o hospital. Eles já fizeram a UPA justamente para poder ficar mais fácil para a população. Mas todo atendimento do hospital estão colocando para a UPA. Aí nesse caso já estão colocando da UPA para o hospital. Aí eu não sei o que é que adiantou. Se melhorou, acho que só fez piorar. Olha, chamamos a atenção aí da diretora da UPA, no caso da Erika Pinho, e também do Garcia, diretor do Hospital Pentecoste, que toma as providências. Que, quando a UPA saia, era para ser um atendimento VIP, de primeiro mundo, esses atendimentos, porque os impôs que a gente paga é caro. Quando a gente precisa, não é atendido? Cheguei lá, só quero guardar. Muito obrigado.